O Aldeco é uma marca portuguesa, já existimos há 25 anos. O nosso ADN transmite a especialização têxtil e queremos cada vez mais representar essa sensação, que somos especialistas têxteis e o nosso desejo é de surpreender sempre os clientes com o conceito das nossas coleções. O mundo está numa mudança gigante e nós achamos, portanto, há uma globalização muito grande em que não há espaço para o médio, nós achamos isso. E acreditamos que ou há a indústria onde o produto de facto é muito competitivo e depois há a especialização, o desenvolvimento de quem marca a moda ou um ponto, uma tendência. Quem é que fazem, portanto, alguém com essa visão, as empresas e os 10 anos que o fazem marcam uma posição de topo. Eu agora vou-me contradiar. Quando eu disse médio-alto, a nossa posição onde nós nos queremos posicionar é no mercado alto. Mas nós temos um preço relativamente à qualidade e o design em que podemos nos situar também nessa posição. Mas achamos que no futuro não há muito espaço para isso. Portanto, nós temos que nos posicionar no mercado alto, porque quem está ali no meio não vai ter muito futuro. Portanto, esta é a nossa sensação e nós queremos cada vez mais desenvolver a nossa marca para o mercado alto, de luxo. Há um mercado que é um mercado que nos dá muita luta, porque nós temos a empresa e showroom em França. E o mercado francês é um mercado muito, muito exigente. E foi através do mercado francês que nós percebemos que o design português é muito respeitado. Graças a ótimos designers que temos, tanto no mundo da moda como no mundo imobiliário. E a Aldeco é uma marca respeitada e apreciada, inclusive no mercado francês, que é um mercado muito exigente. E a Aldeco é uma marca muito exigente.